Uma mulher está vendo uns vestidos. Qual vestido ela vai comprar? Bem-vinda! Você está procurando alguma coisa em especial? Oi, eu estou procurando um vestido para uma festa. Um vestido para uma festa? Que tal esse aqui? Está na promoção agora. Você tem um mais comprido? Que tal esse? Eu acho este azul muito bonito. É, o comprimento está bom, mas esta cor é um pouco escura demais para mim. E este aqui, então? O pink está super na moda agora. Ah, que fofo! E o comprimento está bom. Eu vou levar esse. Qual vestido ela vai comprar? Uma mulher está vendo uns vestidos. Qual vestido ela vai comprar? Bem-vinda! Você está procurando alguma coisa em especial? Oi, eu estou procurando um vestido para uma festa. Um vestido para uma festa? Que tal esse aqui? Está na promoção agora. Você tem um mais comprido? Que tal esse? Eu acho este azul muito bonito. É, o comprimento está bom, mas esta cor é um pouco escura demais para mim. E este aqui, então? O pink está super na moda agora. Ah, que fofo! E o comprimento está bom. Eu vou levar esse. E este aqui, então?